Sou Renata Quimio Cano, sou aluna da pós-graduação mestrado em Educação da UFMS Campo de Três Lagoas. Venho através desse vídeo divulgar a pesquisa que está em andamento com o título Desenvolvimento da Linguagem Escrita a partir das Contribuições à Teoria Histórico-Cultural. O presente trabalho pretende analisar nas pesquisas atuais as implicações que são apontadas como impedimento aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental de se apropriarem da linguagem escrita. A discussão deste trabalho gira em torno dos métodos didáticos pedagógicos da linguagem escrita que não avançam para além da aparência sonora e gráfica das palavras. Logo, eles se tornam um impedimento para a comunicação. O objetivo é divulgar as pesquisas que estão sendo realizadas por meio das contribuições da concepção histórico-cultural. A concepção histórico-cultural concebe a cultura como uma das condições constituintes da ontogênese da linguagem escrita no escolar, dos anos iniciais do ensino fundamental. O estudo será abordado a partir das contribuições da concepção histórico-cultural, destacando os pontos fundamentais em relação à linguagem e pensamento na perspectiva vygotskiana. A metodologia de pesquisa se orienta pelos princípios do materialismo histórico-dialético. O materialismo histórico-dialético tem como base o objetivo de propiciar o conhecimento teórico partindo da aparência, visando alcançar a essência do objeto, a sua estrutura e a sua dinâmica por meio da investigação da natureza, da realidade e da existência. A concepção materialista apresenta três características relevantes, a materialidade, a consciência e a prática social. A perspectiva histórico-cultural de Vygotsky procura entender o trabalho mediado pelos instrumentos e signa-o como atividade explicativa da ontogênese histórica e social. Portanto, é na perspectiva da estrutura e dinâmica do movimento real do objeto que serão extraídas múltiplas determinações das formas de ser, ou seja, as conexões estabelecidas. Até o momento, podemos afirmar que ao longo do desenvolvimento humano surgiu a necessidade de relações sociais entre os homens. A atividade vital humana é caracterizada pelo trabalho social. A divisão social do trabalho provocou, ainda, o surgimento de motivos sociais de comportamento. No processo de trabalho, configurou-se a necessidade de comunicação estreita, constituindo situações que favoreceram o surgimento da linguagem. A comunicação configurou-se como um dos recursos importantes do ser humano, pois o surgimento da linguagem favoreceu o aparecimento de todo um sistema de código que pelo qual o homem domina os objetos e ações. Esse sistema de código teve uma importância decisiva para o desenvolvimento posterior da atividade consciente do homem. Vygotsky corrobora com Lúria, também, apontando que a função da linguagem é a comunicação. E essa é uma forma de comunicação social, enunciação e de compreensão mútua entre os homens. A pesquisa ainda está em andamento e, por isso, temos resultados parciais. Compreendemos que a criação da linguagem não se resume apenas na necessidade de comunicação, mas a linguagem se transforma e se constrói como um conhecimento humano. E é na relação com outras pessoas que as crianças desenvolvem ao máximo as qualidades humanas, logo, altera a forma de pensar do homem, favorecendo a sua transformação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.